Entenda como ficará a circulação de veículos no bairro São Luís após o dia 6 de janeiro. Centro para a rodovia Luís Rosso. Os condutores que transitarem na rua Desembargador Pedro Silva, paralela a Joaquim Nabuco e de sentido contrário, se depararão ao fim dela com o novo viaduto, onde anteriormente ficava uma rotatória. Para acessar a rodovia Luís Rosso basta o motorista seguir reto, passando pelo viaduto. Centro para Santos Dumont, bairro Pinheirinho ou bairro São Luís. Outra opção é se manter à direita na rua Desembargador Pedro Silva e pegar um acesso à direita. Assim, o condutor poderá entrar na avenida Santos Dumont em direção ao Pinheirinho, ou ainda fazer um retorno, por baixo do viaduto, para acessar o posto de combustível. A partir da Santos Dumont, é possível virar à esquerda em algumas das vias para entrar no bairro São Luís. Centro para a Avenida Imigrantes Poloneses ou região da Próspera. Para acessar a Avenida Imigrantes Poloneses ou ir em direção à Próspera. O condutor que transita pela rua Desembargador Pedro Silva deve passar pelo viaduto e se manter na faixa da direita, seguir até o encontro com a rua Júlio de Castilho, onde deve fazer uma conversão à direita. Na próxima esquina, o motorista deve entrar à direita, na rua Raimundo Puker, e mais uma vez à direita na outra esquina. Com isso, o condutor faz um retorno acessando a trincheira e passando por baixo da rodovia Luiz Rosso. Após isso, basta seguir reto até a Avenida Imigrantes Poloneses e pegar à direita para ir em direção à região da Próspera. Rodovia Luiz Rosso para a Avenida Santos Dumont ou para o bairro Pinheirinho. Caso o condutor dirija no sentido Quarta Linha para o centro, pela rodovia Luiz Rosso, a pista o conduz a um acesso à direita do viaduto, que leva até a Avenida Santos Dumont, passando por baixo do elevado. Nova Avenida Santos Dumont. O binário de trânsito transforma duas vias paralelas e próximas de mão dupla, em vias de sentido único. Na região em questão, essas vias são a Avenida Santos Dumont e a Avenida Carlos Pinto Sampaio. No encontro com a Rua Fioravante Benedetti, a Avenida Imigrantes Poloneses passa a ter apenas um sentido, Próspera Pinheirinho. Mais à frente, passando debaixo do viaduto, a Avenida leva o nome de Santos Dumont. Ela tem duas pistas de sentido único até a esquina do Mercado Marcon. Nesse ponto, os condutores na faixa da esquerda devem entrar na Rua Pinheiro Machado, que mais à frente encontra a Avenida Carlos Pinto Sampaio, também de duas pistas de sentido único, porém contrário ao da Santos Dumont. A partir da esquina com o Mercado Marcon, o trânsito na Santos Dumont passa a ter dois sentidos, separados por um canteiro central, com duas pistas em cada. Os motoristas no sentido Pinheirinho São Luís devem obrigatoriamente entrar à direita no encontro com a Rua Pinheiro Machado.